Eu não preciso ser reconhecido por mim, que o minha glória refazer com o que conhece a verdade, e que diminua eu, para que tu pensais, Senhor, mais e mais, e como será que se torne o rosto que eu te atinge, e que diminua eu, para que tu pensais, Senhor, mais e mais, o santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me vê, debaixo de tuas asas, é o meu amigo, eu nunca sei perto, só te abraça, te abaste-lhe, a fraz da presença, o meu prazer, é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que se unindo a eu, pra que aconteça isso em novo Mais e mais E como será, fiz que cobre um rosto um monte a ti Esporta o rosto pra que veste a tua face E que se unindo a eu, pra que tu cresça isso em novo Mais e mais E são todos santos A fumaça me esconde Só que eu só me sinto Quando você desceu, rapaz, se soltou Eu que gostei também, tos da roupa Se nunca tivesse aqui, já ia falar, eu tô rompido todo dia Estamos tentando Felipe, comentário sobre a foto, Felipe Levanto, gostei, cara Que foi afinado na segunda vez Você cresceu junto com a música Saiu pra terça Poderia ter voltado pra primeira Não ficar tanto tempo na terça Poderia ter saído pra terça Pra criar algo diferente no Aranjo Mas voltado pra não ficar tão maçante Mas desceu, teve personalidade Já tá, já muito bem encaminhado como artista X-Town Maravilha, escuta Maravilha, está de parabéns Boa voz Boa interpretação Comunicou com a câmera Bacana Legal Acho a mesma coisa ali, aqui Tá preparado só tem campeão, né, velho? Achei bacana A interpretação dele foi legal O jeito que ele... Sim Não sei Não se importou muito A câmera Não viajou à toa, não Ele veio pra cá, mesmo Beleza, Evandrão Não sei É